E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Não valeu a pananha, mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma. Se fosse do guarda-roupa, não dava moral para o cabide. Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap não foi só toca Rashid. Só toca Rashid, esse rap é o Zubojo que é ser um fracassado. Já que o Bich Chabide falou de cabide, seu corpo fica pinturado. E aí, pessoal, esse rap vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado. Tenta na próxima. É isso aí. E aí, dá uma palma de geral. Vamos ver, chão. Vamos ver, chão. Vamos ver, chão. Tá ligada desse jeito, contra o sistema. Tá ligada até o final, sempre é meu lema. Rima comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, cat bandido com o terror do Datena. Aí, sinceramente, rima o que você não tem. Não sei que você não provoca, se falta apenas de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo for pro Stalin, na terra de rima, você não é ninguém. E já tá ciente. Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente. Não me leva a respeitar mim se é batida. Quando o que o Datena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá quinta hora, você paga de braço. Mas sabe, eu já sei que você só para de largar. Uma vinda, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma. Quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós faz o gol e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Você falou que não sabe quem sou. Sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome. Conheço você. Já vim com o microfone. Mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote. Pão no seu cu, eu sou caramelo. Vem, 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 vem. Ei, 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 ei. Você negou com boa noite. Agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que minha paz se você morre sozinho. Sabe por que é que você morre sozinho? Parra de zona norte. Mas na norte eu só conheço o Renanzinho. Porra. Enquanto você vai tomar porrada. Agora eu vou te amassando na sua caminhada. Eu sei que sou apontado. Eu sei que eu sou julgado. Mas só ganhou um coliseu. Porque eu os vai ter a jurado. Ah, e se você tinha um botando no prado. E agora ele tá me empolgado. Mas você não vai passar de um frustrado. Porque eu não me lembro. Eu sei que você vai pegar porque eu sou verdadeiro. Eu não me sinto atacado. Fala do Renan, ele é meu parceiro. Você não colou na norte de FP. Você não colou na amizade de perigo. Eu colou na norte do L.J. Bate você e todos os seus amigos. Você não vai passar de um frustrado. Vai, você é meu parceiro. Você não vai passar de um frustrado. Você não vai passar de um frustrado. Você botou lá em Paulo até que me bateu. Invernemente, isso é mentira. Isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando. Só te mostro que eu prospero. Bati no tanquinho, no coliseu. Toda vez que você abraçou, pode dar dois a zero. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo a batalha. E não sabe quando vai chorar. Mas não vai, pai. Se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa. Quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando. Tá mostrando talento. Caraca, Jhonny. Pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Estabar no banho. Boa, bota, bota, bota. Boa, bota, 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 bota. Perda, perda. O Arbitmê foi o dilá. Cordo no queso. Vencimento sem regime. Tá no bolso aqui do Johnny. E no bolso do teu time. Não. Pera um pouco. O que que aconteceu? Eu sou a rina no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já me que não consegue Agora é só um arrepio Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo? Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rio não foi nada Ya, ya Mano Pode deixar do alheio, acreditando que eu passe sem o meu proceder No meu primeiro oito metros eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Aê, porque eu passo macio É me libertando, mano, eu tô no caminho Esse cara acha que é batalha Mas outro primeiro oito metros ele tenta me fazer carinho Aê, mas não dá E que bait Eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu te quero é esse leitão Eu te mando lá por urubica com o meu tazão Aê, mas não dá pra mim Eu te mando essa piada aí cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu porque essa batalha é em julho Você se fudeu porque essa batalha é em julho Você se fudeu porque essa batalha é em julho Aê, mas não dá pra mim Aê, mas não dá pra mim Na moral, pode permitir uma presença Um, que não diria que a letra não é matemática Mas tu não faz a diferença Se é cinquenta, vai você deitar Essa parada já deu pra perceber Se é cinquenta, a meta da batalha é cem cem por cento Ou seja, você tá dando a metade de você E tá... Eu não entendo o think back de volta Tô na revolta Você não tá entendendo que se você não entregar O seu cem por cento rap não te dá de volta Esse cara não entende o vagabundo Porque tudo em que eu faço erro é em planização Eu tô dando cinquenta por cento por dignidade Porque o outro se greve que eu tô guardando pro magão Aê, mas não dá pra mim Rima tudo bem Rima de mistério porque eu tô no avante Na verdade eu dou quarenta pra cada Que vinte por cento eu deixo pro cunt É uma pena que você tem que passar de mim E você não vai conseguir assim Sinceramente esse cara aqui tá falando do magão Vai acabar com o guardão marrim Agora aprende, meu mano Porque eu vou te bater no aqui onde tolero E nem é porque eu quero Vou focando nos outros e não em mim Que pra mim tá três a zero Amassa você, depois amassa o Taí Amassa o Magrão ou amassa o Prado Sinceramente eu vim rimando Guri, calma que hoje eu vou te amassar Não preciso falar que cadê o Fazini Quem é da favela mesmo reconhece no olhar Caralho, mano, só que rimando eu não te reconheço Eu te amassaria mesmo que tivesse no berço Só que não é no berço de olho É na rima que o berço traz o estouro Que você não rima o texto Por isso que eu rimo Que eu faço o cristal e vocês erram ela Emite a fazer batalha, você se fudeu Eu sou do poliseu É um texto que eu te ganha até a capela Mas essa aí mano, todo a miste já mandou Por isso que infelizmente Quando eu olho no fundo do olho Todo mundo viu que cê se apavorou Não tô entendendo o que que cê tá falando Por isso que agora aqui você me irrita Amasso você, amasso ele, amasso geral Demorou, ninguém viu que você pareça Torso Guita, refleta Por isso eu falo meu mano Pensa na sua certeza Quando eu faço um verso Cê fica na sua destreza Você é uma torto Guita? Então pode ter uma certeza Primeira uma perna, depois outra Um braço, depois outro Por isso eu não vou deixar tua cacete Porra! Eu sou Lula Molusco, meu mano Essa é a verdadeira verdade Hoje em dia eu vivo nesse mal estar Pois eu não aguento Lida com sua inconstitividade Eu tava olhando lá de cima da janela Por isso que agora eu vou causar a tua queda Ô Patrick, larga de se achar uma estrela Senão hoje você vai dormir embaixo de uma pedra Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Mas agora aqui você vai cair pelo tamanho, na verdade é o Puncton Tentando roubar do Bob se forne a fórmula do hambúrguer de Ciri Fulindo! 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 Você apanha! E eu vou te casareador! É o Puncton pois você mora dentro de um balde de lixo e agora com computador Todos foram lá no tamanho eu matei, depois eu vou naquele de um parcionar o teu P.O. Você ta vendo que eu me tenho pequeno? Mas repara bem que a cada vez eu to me tornando maior! Caralho! Por isso eu to batendo, porque você ligou para mim estética Você é MC igual o Bob, você é uma réplica Tenho pouco medo, mas tenho risa métrica Pode ter a métrica, mas agora, meu mano, aqui você já se acostuma Se você tiver a métrica, mas ela não dizer nada, você não tem porra nenhuma Por isso que agora eu falo, meu mano, que você é que não mostrou tua essência Esse é o grandão do MD, um metro e meio de pura prepotência